Música Força Tarefa quer acabar com os depósitos clandestinos de lixo em Erestim. Sina de implantes no IPVA começam a ser inscritos em dívida ativa. Palestra sobre serviço militar será nesta quarta-feira aqui na cidade. Conta de Luz fica mais cara em julho. E a semana promete ser gelada no estado. Essas informações você acompanha agora no Jornal da Sete. Boa noite. O município de Erestim fecha o cerco contra recicladores irregulares e depósitos de lixo clandestinos. Uma reunião na prefeitura definiu a realização de uma força-tarefa para combater esse crime ambiental. O cartaz é visível, mas não é respeitado. Em pelo menos cinco bairros de Erestim, os depósitos clandestinos se tornaram frequentes. Neste terreno, na entrada da localidade conhecida como Desvio Becker, é possível encontrar restos de móveis, roupas e plásticos. Nos bairros Cristo Rei, aeroporto e nas entradas dos novos loteamentos, não é diferente. Muito lixo em lugar errado. Para tentar coibir esse crime ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente organiza uma força-tarefa. A operação foi planejada no encontro realizado no Salão Nobre da Prefeitura, que reuniu representantes da Brigada Militar, Departamento Municipal de Trânsito e Associações de Recicladores. Entre as ações que serão desenvolvidas, está a identificação dos responsáveis por coletas clandestinas e pelos depósitos irregulares. A gente já fez vários trabalhos, inclusive com notificações para muitos, mas infelizmente nós nos deparamos com aquela situação que já é conhecida da sociedade. Temos pessoas que elas se recusam a cumprir a lei, e isso vale para todos os tipos de atividades do nosso meio, e com o meio ambiente não é diferente. As pessoas são muito resistentes a andar dentro do que determina a lei. Mas nós não desistimos, nós costumamos dizer que a gente, às vezes, está enxugando gelo, mas a nossa obrigação, enquanto município, poder público, é persistir na busca de solução, tomando as medidas cabíveis, até que um dia, quem sabe, alguma coisa melhore nesse sentido e as pessoas se conscientizem. A população também pode ajudar denunciando as irregularidades. Basta ligar para a Secretaria de Meio Ambiente. O telefone é 3522-9250. Mas nós temos esses descartes clandestinos que chamamos, que realmente é um problema, e não tem uma solução assim de pronto, cabe a nós fazer a limpeza e apelar para o bom senso das pessoas, para que aqueles que um dia verificarem alguém fazendo esse descarte, já pedimos várias vezes, basta tirar uma foto do veículo, porque é sempre com o veículo que eles levam, aparecendo a placa perfeitamente, nós conseguimos localizar a pessoa e fazer a devida autuação. A Junta de Serviço Militar de Erechim realiza a palestra de orientações e esclarecimentos do Serviço Militar Obrigatório para os Conscritos 2019. O evento será nesta quarta-feira, no Centro Cultural 25 de julho. É obrigatória a presença dos alistados neste ano. Outras informações no nosso portal, atmosferaonline.com.br. Os contribuintes que ainda não quitaram o IPVA 2019 serão inscritos em dívida ativa pela Receita Estadual. A ação iniciou nesta segunda-feira. Em um primeiro momento, a iniciativa abrange mais de 500 mil veículos que representam cerca de 270 milhões de reais em créditos de IPVA. A medida implica a inclusão do nome do contribuinte na lista de inscritos como dívida ativa publicada no site da Secretaria da Fazenda. O débito também é lançado no Cadim RS, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público. E nos serviços de proteção ao crédito, Serasa, Boa Vista, SPC e entre outros. Também passa a ter a taxa de correção Selic. Há risco de protesto em cartório e processo de cobrança judicial. Além disso, o proprietário que for flagrado nas blitz com IPVA atrasado terá custos que poderão ir além de colocar em dia o imposto, como infração gravíssima, multa de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação. Além dos custos do serviço de guincho e depósitos do DETRAN. Nas últimas semanas, a Receita Estadual realizou as primeiras blitz para combater a inadimplência do tributo em cidades gaúchas. A conta de luz vai ficar mais cara em julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu que a bandeira tarifária, utilizada como referência nas contas de luz deste mês, será amarela. Com a medida, as cobranças terão um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. E agora vamos à previsão do tempo. A chuva chegou e com ela o frio intenso. Para amanhã, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite. E as temperaturas caem ainda mais. A mínima será de apenas 7 graus e a máxima não vai ultrapassar os 14 graus. E vale o alerta, ainda nesta semana, os termômetros devem registrar temperaturas negativas. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação, no nosso portal e também no Facebook. Amanhã a gente está de volta. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única, dia 25 de novembro. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.